Opa! Beleza, meu nome é Gabriel Brito, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu resolvi trazer mais um vlogzinho pra vocês, vou mostrar um pouco do meu ano novo, que eu vou passar lá na Paulista, vou passar com a minha esposa e com alguns amigos nossos. Então eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês, acho que numa forma de vlog fica um negócio mais legal, fica um negócio mais íntimo, sabe? Um negócio mais olho no olho, e vocês, vocês e eu, acho que fica mais legal. Agora são dez e pouco da manhã ainda, tá bem cedinho, mais tarde a gente vai começar a se arrumar, né? Pra poder encontrar o pessoal, nós partimos pra Paulista. Bom, antes eu tenho que dar uns recadinhos pra vocês sobre esse vídeo, porque assim, como vai ser na Paulista, eu não vou poder gravar tanto assim, porque é meio perigoso, sabe como é que é, né? Mano novo lá, é meio complicado. Então eu não vou poder gravar tanto assim, então talvez esse vídeo fique um pouco mais curto. Mas eu vou fazer o máximo possível pra ficar bacana esse vídeo, tá bom? Bom, agora eu tô indo lá no shopping, né? Que eu vou levar o Capitão Trouxa pra ir lá. Que ele quer comprar um negocinho lá, aqueles gift cards, sabe, da Google Play. Tá querendo lá comprar. Tá me enchendo o saco pra ir. Me enchendo o saco. Aí eu tô levando ele lá. Aí quando eu estiver indo pra Paulista, caminho da Paulista eu volto, tá bom? Voltei... Bom, já estamos a caminho da Paulista, né? Eu e o mozão. Dá oi aí. Tentamos a caminho. Primeiramente a gente vai encontrar uns amigos nossos lá no metrô. Pessoal, acaba de acontecer um milagre de 2020. Tá vendo esse povo todo aí, ó? Todo mundo se atrasa, ó. Por um milagre, todo mundo chegou no horário. Milagre, milagre. Pessoal, esse aqui é meu amigo Joe. Dá um salve pra galera. Muito cheio, né? Muito cheio. Eu quero fazer um protesto, entendeu? Só ficou bravo também, né? Só ficou bravo. Pessoal, esse aqui é meu amigo Bruno. Dá um oi aí. Oi, gente. Pessoal, é o seguinte. Tô testemunhando aqui. Primeiro milagre de 2020. Porque assim, essa pessoa aqui, que eu amo muito, ela tem problema com o horário. Ela nunca chega no horário. E hoje ela tava aqui. Ela tava presente. E assim, milagres acontecem. Então acredite que 2020 vai ser um ano maravilhoso. Já começou bem. Pessoal, esse aqui é meu amigo. A idade terminou, né? Pode falar? Pessoal, esse aqui é meu amigo. Esse aqui é meu amigo Júlio. Oiê. Bom, tivemos um pequeno contratempo aqui, porque assim, o elevador que vai descer pra ir pra ir pra Paulista, tá quebrado e só tava descendo a escada rolante. E o segurança falou que tem que descer em quatro. Não sei por que razão tem que descer em quatro. Só que só tô em dois. E a gente tá aguardando aqui, esperando alguém dar uma resposta pra gente. Bom, pessoal, o que que aconteceu? É, depois que enrolaram, enrolaram pra cá. Mas demorou e ninguém veio, começou a socorrer a gente lá. A gente acabou tentando voltar. A gente voltou pra Sé, vai fazer baldeação pra linha azul, aí depois pra linha verde pra ir pra lá criar não. Pra não lá. E vai ser o jeito. Porque só vai passar o ano novo aqui no metrô. Pessoal, depois de muito tempo a gente conseguiu chegar aqui. Depois de maior rolê. Tô quase tá no meia-noite já. Depois de maior rolê. Móio transtorno, elevador quebrado, gente despreparada. Enfim, São Paulo não é uma cidade estruturada assim pra receber cada vez. É uma treta que, olha, só por Deus. Era pra ter chegado aqui faz tempo já, faz tempo. A gente chegou só agora. Agora já são 15 pra meia-noite já. Já que passou o estresse agora, né? Agora é só curtir. Eu vou curtir o ano novo mesmo, né? Curto direito. Amigo, tá saindo um vídeo nisso. Tá matando. Oi, galera. Bem-vindos pra rodar. Eu me senti no blogueira. Amigo, eu vou curtir. Alcoólatra, gente. Olha lá. Tá meia-noite. Tô tirando atrás do ano. Mas eu não bebi o ano inteiro. A famosa torriê foi ele, pobre. Amigo, a gente tá meia-noite. Eu não bebi o ano inteiro, eu preciso ir atrás, entendeu? O que ele não bebe o ano, ele vai beber o ano novo agora, né? Iniciar 2020 já com o fígado bem bonito. E se porventura não acontece junto, eu vou te beber. Ai, gente, pelo amor de Deus. Nós patrocina, é parado, é gostoso. Vocês estão focando? Me patrocina. Patrocina, tira zero. Obrigada. Feliz 2020, galera. Aqui em 2020, gente, muito sucesso pra vocês. Muita saúde e muita paz. Obrigada por estar acompanhando o canal aí. Um sucesso pra vocês. Beijo. Aí já foi o Tira passando. Gente, vai pro canal, hein? Tô te assistendo o novo no teu canal. Vai essa esposa desse menino. Ó o contatinho, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Vai aqui, papai. Vem o primeiro aqui, ó. Agora a gente parou pra fazer uma boquinha, né? Que a fume apertou. E a gente parou pra bater um ramo. Galera, esse negócio aqui é muito bom. Comida chinesa. A gente chama carinhosamente de gayzão. Mas é muito bom. Bom, pessoal, acho que é isso. Esse foi um pouquinho do meu ano novo pra vocês. Agora a gente já tá voltando pra casa. Assim, 20 pra 6 da manhã. Apesar dos contratempos que teve, né? Da questão do elevador lá no metrô. Tivemos algumas brigas lá na Paulines. Muitos assaltos. Até peço desculpas pra vocês por não ter filmado tanto. Porque tava muito perigoso filmar lá. Então, apesar desses contratempos, foi um rolê bem legal. Foi um rolê bem bacana. E esperei que vocês tenham gostado. E se você gostou, né? Já sabe. Mete tudo no like. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra receber notificação de quando eu fizer vídeo novo. E comenta aí como foi o ano novo de vocês. Se vocês gostaram do vídeo. Comenta aí, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho